Olá, eu sou a Heloísa e hoje vamos falar de textos. Os textos são as formas pelas quais nós nos comunicamos através da linguagem verbal. São tecnicamente chamados de gêneros textuais as formas mais ou menos estáveis de comunicação dentro de cada cultura. Hoje falaremos dos textos literários. O que diferencia um texto jornalístico, um texto cotidiano de um texto literário? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida e há muitas controvérsias no meio comumente utilizado pela literatura, mas nós trouxemos hoje alguns itens que podem ajudá-lo a perceber essa diferença. O primeiro item é a composição textual. Em todos os textos conscientemente produzidos, há um cuidado com a composição textual. O autor sempre se preocupa em como colocar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão ou mais comumente conhecido como início, meio e fim do seu texto. Mas, nos textos literários, essa composição, além de ser mais cuidadosa, também serve-se para inverter alguns tipos de sequências mais utilizadas na vida cotidiana. Então, num texto narrativo literário, é invertida a ordem sequencial. Começa-se do fim e vai-se usando flashbacks como recursos de reconstrução dessa composição textual. Isso é uma das marcas do texto literário. Além disso, nós temos um uso abundante da linguagem connotativa. Apesar de que, em alguns tipos de texto, isso não acontece. Nós podemos comparar, por exemplo, o uso da linguagem connotativa em excesso, no caso da poesia, que é um gênero textual literário que se serve como motivo para pensar no eu, no subjetivo. Portanto, a linguagem connotativa é muito importante, mas também podemos pensar nos romances naturalistas e realistas, que têm o uso da linguagem connotativa, mas muito menor do que na poesia. Temos também uma construção imagética acontecendo num texto literário. E aí, se é prosa, se é poesia, independe, porque essa construção imagética é o que cria o vínculo entre o livro e o leitor. Essa construção imagética é se fazer uso das palavras para criar na mente do leitor imagens sequenciais para que ele se apegue nessa história. Então, quando eu estou construindo essa imagem, não necessariamente eu quero só que o meu leitor imagine o espaço, as personagens, mas também que ele construa essa imagem de como isso está acontecendo, de quais são os sentimentos, de qual é o pensamento, tudo isso compõe a construção imagética. Aqui dentro, por exemplo, é que nós vamos fazer o uso da metáfora. A metáfora nada mais é do que uma construção imagética. Eu falo, você é bela como uma flor. Isso é uma comparação. Então, o leitor vai simplesmente pegar a beleza da pessoa e comparar com a da flor. Agora, quando eu falo, você é uma flor, eu abro uma porção de possibilidades para o meu leitor. Através da metáfora, a minha construção imagética é muito mais rica e por isso a metáfora é tão utilizada em textos literários. Além da construção imagética, nós temos a estrutura de cada texto, que vai variar de acordo com o gênero ao qual ele se serve. Por exemplo, uma poesia necessariamente deve ser em verso. Uma prosa deve seguir o rumo natural do texto que está sendo contado ali. Mas, dentro da prosa e da poesia, nós temos diversos formatos. Uma poesia pode ser sonetos, podem ser versos livres, assim como a prosa pode ser escrita em um conto, em uma crônica ou até mesmo em um romance. Tudo depende da leitura e do suporte no qual esses textos vão estar. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até mais!